Olá, viajantes! Sejam bem-vindos ao meu canal. Fazendo uma limpeza aqui nas minhas coisas, tem muita coisa que eu preciso jogar fora, né? Porque ocupa muito espaço e não tô precisando, né? Então eu pensei, né? Por que não vender o que eu não tô precisando, né? Tem gente que quer, né? E eu não tô querendo. Então uma das coisas são isso daqui. Olha só. Jogos de Super Famicom e case de Game Boy. Ó, como pode ver, tá tudo amarelado, tá? Ó, vira essa aqui. Essa aqui principalmente, né? Ó como tá amarelo. Daqui é a cor certa, né? E o negócio tá totalmente amarelado, né? Isso faz com que fique feio, né? Esteticamente. E logo o preço caia, né? Muito das coisas, né? Então o que eu vou fazer? Na internet eu vi que dá pra salvar, né? A cor, né? Fazer ela voltar pra cor original, né? Eu nunca testei, né? Com coisa cinza, né? Mas acredito que dê certo também, né? Ó, isso aqui tá bem pouquinho só, né? Nem sei se dá pra enxergar aí. Mas... vamos tentar, né? Um exemplo que eu fiz foi da impressora, né? A minha impressora, ela tava amarelona. Aí ele tava assim, ficou assim. E... E o que você vai precisar pra tirar o amarelo, né? Água oxigenada. Volume 40, tá? Pode ser qualquer marca, tá? Sendo volume 40. E esse plástico, né? Que usa pra alimentos, né? Nesse filme, né? Então você vai passar o... A água oxigenada. E depois vai colocar o... O plástico por cima, né? Como se fosse um clareamento de cabelo, né? E por que isso? Porque você passa a água oxigenada, logo ele seca, né? Então... É bom você botar um plástico, né? Não precisa ser esse plástico aqui, não, tá? Pode ser até um saco de... É... Compras, supermercado, assim. Que... Só tampando ele, já serve. E olha só como ele tá, né? Botando de lado. Aí dá pra ver, né? Que... O plástico de trás é diferente da qualidade do plástico da frente, né? Então... Provavelmente deve ser um plástico inferior, né? E ele tá amarelando só do lado de trás, né? Do lado da frente, nenhum que ficou desse jeito. Praticamente todos os cartuchos que eu tenho amarelou. Esse aqui é um dos que amarelou menos, né? Não sei por quê. Mas... Não sei se é do jeito que tava guardado. Não sei, né? Mas amarelou. Inclusive, o Super Famicom que eu tenho também ficou totalmente amarelado. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Totalmente amarelado. A parte de baixo, nem tanto, né? Mas... Ó. Então vamos fazer o processo de clareamento. Bom, pra clarear, como eu disse, né? Só passar água oxigenada. Primeiro você dá uma passada de... Dá uma limpada, né? Assim por fora, né? Deixa eu passar um pano úmido aqui. Ó, também tá amarelado. Deixa eu tirar aqui as... As coisas. Daria até pra lavar isso aqui, tá? Isso aqui... Não precisa, tá? Ó, por dentro... Tá até que ok, né? Só dar uma limpada, né? Então, é mais por fora, tá? Então vamos lá. Ó, pra passar... O ideal seria passar com um pincel, né? Só que eu vou passar com a mão mesmo. Colocar aqui na tampa. Ó, vou passar só de um lado. E depois eu passo do outro. Eu vou colocar isso daqui no sol, tá? Depois que ficar bom, eu limpo e passo do outro lado também. Ainda bem que no amarelo é essa parte aqui do meio, porque... É mais ruim pra passar, né? Ah, deixa eu passar por aí. ó bota aqui no sol e deixa alguns minutos desse jeito olha só como tá ficando já ficou branco tá é essa parte é bom passar mais um pouco aqui né dos lados ó aqui em cima como pegou bastante sol e tinha bastante é água oxigenada ó já tá perfeito já dá para até limpar aqui em cima não vai deixar assim né porque mesmo porque tem um pouquinho daqui vou passar nessa região aqui e botar de novo no sol ficou uma hora tá aí não precisa agastar de novo o plástico tá só abrir aqui ó ó e olha só passar com pincel tá aqui como fica o dedo aqui pessoal e por isso usa a luva tá não seja burro que nem eu e faltou fazer isso daqui né olha só como ficou isso aqui é o antes daqui é o depois ó ó esse aqui tava mais amarelo bem mais amarelo que esse daqui e como ficou ó parece que a cor dele é novo né falta limpar também né eu dei uma lavadinha nisso daqui mas sei lá isso aqui acho que é cola não você não sei mas ó bom ficou isso daqui um e esse aqui tava melhorzinho ó tava mais ou menos dessa cor tudo dessa cor tá ó ó e olha só foi a brisa aqui tá com um game boy aqui dentro também né Olha a situação do Game Boy. Da amarela. A fonte também, né? Vamos arrumar tudo isso aqui, né? Olha só como ficou. Mudou demais, né? Passei esse silicone já. Depois passei um pano, tá? Pra limpar. Ficou perfeitinho. Olha o Super Famicom como ficou. Tava tudo amarelo, né? Game Boy também. Essa parte da frente todinha amarela. Aqui nem passei, tá? Porque tava bom já. Só tem que limpar, né? Pra limpar isso aqui é difícil, viu? Porque como é áspero, né? Essa tampinha aqui tava totalmente amarelada também. Não ficou 100%, tá? Aqui. Ainda tá um pouquinho só amarelo, né? Mas comparando com antes, vixi! Tá perfeito isso aqui. Olha os cartuchos. Tem que pegar bem um que tá mais ou menos, né? Deixa eu pegar esse daqui. Ó, daqui tá bem melhor. Daqui tá 100%, tá? Esses daqui são os que ficaram muito bons, né? Já tava bom, na verdade, tá? Era só alguns amareladinhos daqui, né? Ó, no caso desses daqui, já tava um pouco mais, tá? Só que ele ficou com umas manchas meio esbranquiçado aqui. Deixa eu ver se eu pego um que tá um pouco mais. Deixa eu ver isso aqui. Ó, tá vendo que tá com umas marquinhas? Eu tô achando que eu passei muito, né? Coloquei muito aí ele ficou mais branco do que os outros, né? Mas não tem problema, não, tá? Comparando com antes, tá bem melhor. Ó, esses daqui, esses daqui eram os que estavam muito amarelos, né? Bem amarelado mesmo, né? Então, ó, pode ver que... Comparando esses daqui com esses daqui, ó. Ó como tá muito mais branco aqui a parte de trás. Porque como tava muito amarelo... Então já tinha modificado a cor, né? Pode ser que eu deixei um pouco mais tempo também no sol, né? Por causa que pra tirar o amarelo... E ele acabou ficando com cor diferente, né? Mas também não tem tanto problema, né? Que amarelado e cinza, mas um pouco mais claro... Eu prefiro o cinza um pouco mais claro, né? Só que ele ficou com algumas manchinhas aqui, assim, né? Como eu disse, né? Como esse plástico não deve ser muito de boa qualidade, né? Então ele acabou ficando manchado, né? Deixa eu pegar um outro aqui. Ó, esse daqui tá bem mais branco, né? Ó, dá pra ver que... Ele ainda tá com umas marcas amareladas, né? Eu decidi não passar muito mais, né? Porque ele já tá branco, né? Se eu passar mais... Não sei se vai ficar mais branco ainda, não sei, né? Então eu deixei desse jeito, né? Mas tá muito bom, né? Comparando com antes, né? Vamos pegar aqui outras coisas. Ó, esse daqui é a lente, né? Que eu tenho, assim, pra colocar no Game Boy, né? Ó. Ó, que bonitão que ficou. O cartucho, né? Que já tava bom, só que ficou melhor, né? Agora tá sem as marcas amareladas, né? Essa fonte também tava totalmente amarelado. Ficou bonitinho agora, né? Essa fonte é assim, né? Você coloca aqui no Game Boy. E liga daqui na tomada, né? Aí você não precisa ficar botando pilha, né? Porque o Game Boy vai quatro pilha, né? Então, além de ficar mais pesado... É, isso aqui deixa pesado também, né? Mas deixa assim. Ó. Aí normalmente joga assim, né? Então você joga direto na tomada, né? Com o Game Boy, né? É bem legal isso aqui. Eu acho que pouca gente no Brasil tem essa fonte, né? Ainda mais original, né? Dá pra você comprar algum paralelo, né? Que encaixa aqui, né? Mas o original mesmo é esse daqui, tá? Como pode ver, claramente funciona. Só que tem que fazer em plásticos melhores, né? Pelo que eu vi aqui, né? Não botar demais, né? Quando o plástico é forte, assim que nem esses aqui, né? Então eu acho que pode passar à vontade, né? Aí você bota dentro de um saco assim e bota no som. Outra coisa que também percebi é que se tiver nublado o tempo ou tiver com cara de chuva nem faz, tá? Nem começa a fazer porque se você não deixa direto no sol forte, bem quente ele não funciona direito, tá? Então no dia nublado, esquece. Não vai funcionar. Eu deixei... Eu não lembro o que eu tinha deixado. Não sei se era o Game Boy. Deixei no nublado. Ficou um tempo assim. Não adiantou nada. Tive que refazer, né? De novo, né? Então é isso. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho